E mais um iti pra dançar, pra pular, chegaria na pica rebolar Meu coda Demetrio, chefe branco Ele mesmo assumiu a técnica Bruno Iga, na vai que seu passar Vou cantar tipo sorra e me chefe a burlar tipo soniga Vou cantar tipo sorra e me chefe a burlar tipo soniga Me encosta, me encosta Me encosta, me encosta Sorrepe, sorrepe, sorrepe Tipo sorrepe, sorriga, sorriga Tipo sorrepe, sorrepe, sorrepe Tipo sorrepe Só nigga, só nigga, só nigga Tipo sorriga Vou cantar tipo sorra e me chefe a burlar tipo soniga Vou cantar tipo sorra e me chefe a burlar tipo soniga E não faz ondas, produções F.C. Tóquio K F.C. Tóquio K Pobla Tomas Tá inclinando, tá inclinando Tá inclinando o corpo, tá inclinando Tô pa treinado de batalha Confundido com civil Incapaz de resistir a potência do meu fuzil Dani Pinta Tipo nas favelas do Brasil Tô pa treinado de batalha Minha mira nunca falha Se tentas no corpo a corpo minha Navalha, te talha Eu nem sou o Bruno, mas no ringue Chamam o Dingue Traduzindo isso na ceba Resultado é o Dingue As anel eu sou gigantiço Logo se distingue Porque nigga to fai e meu flow logo o distingue E a malta faz festa no beat e chila Com galas na mão e atrás na mochila Confronto direto, Demetria aniquila Na back tem serra do pai grande chila Vou cantar tipo sou rap, chefe vou burlar tipo sou nigga Em costa, me não encosta Em costa, me não encosta Sou rap, sou rap, sou rap Tipo sou rap Sou nigga, sou nigga, sou nigga Tipo sou nigga Sou rap, sou rap Tipo sou rap Sou nigga Sou nigga Sou nigga Tipo sou nigga Vou cantar tipo sou rap Chefe vou burlar tipo sou nigga Vou cantar tipo sou rap Chefe vou burlar tipo sou nigga Mas eu vou acabar de volta no jogo Cultura é guerra é guerra Mas tu vai cantar tipo sou rap Com esta fusão que tu perdi reino Encosto esses niggas na parede Chega no pequete pra tá facalhato É coisa boa, não adianta estragar Nigas com cara de animal burro Manipulo a minha arma e fiz empurro Esta arma é minha caneta Com esta fusão que ninguém tenta Temendo Jeff Frank Mano, peca, bebico Com forte na cara dos garrafos E a doce E a doce E a doce E a doce Trabaixa mas ninguém trabaixa Trabaixa mas ninguém trabaixa Faz o coiso com mano gosta Chefe faz aquilo que o coda gosta Faz o coiso com mano gosta Chefe faz aquilo que o coda gosta Faz o coiso com mano gosta Chefe faz aquilo que o coda gosta Fua cantar tipo sorra Embeche fac o burla tipo soniga Emposta no ordre E encosta Emposta na outra Mano encosta Emposta no ordre E encosta Embocha na outra Mano encosta Sou rap, sou rap, sou rap Tipo sou rap Vou cantar tipo sou rap e xa vou burlar tipo sou niga Os Exterminadores Bruno Kilo É o assunto em baixo, dos Lapa, vamo lá tomas Sam Besia, Madiz e Manilz, Isaquil Sonilz Godinho Produções, Itaúda e Gerrofixi Vamo lá tomas, esse toqueuque, esse toqueuquejê Kodanguabi Em Novas Ondas Produções Música 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 Tchau, tchau.